Aí mano, essa música aqui é pra quem é PEN de verdade É isso aí irmão, PEN não é modinha não, PEN é história Vai PEN GAME, é PEN GAME, PEN GAME, PEN GAME, no primeiro lugar Vai PEN GAME, é PEN GAME, PEN GAME, PEN GAME, só joga pra ganhar Começa lá, o jogo tá pra começar Prepara a raposa que é pra galera gritar Vara o seteiro, com as flecha causando dor E se picar a ciência que o decreto do imperador É tipo mid, é roleplay não sorte É Deus roubando o barão no raio da morte Quem diria, quem iria imaginar Que o Vitoria pica a cama e fazer os negos chorar Vai PEN GAME, é PEN GAME, PEN GAME, PEN GAME, no primeiro lugar Vai PEN GAME, é PEN GAME, PEN GAME, PEN GAME, PEN GAME, só joga pra ganhar RDP, dedicado a vencer Vencendo as lutas internas, dedicando pra valer Sente o peso e aprende mais uma lição Respeita a experiência dele ou lida com a destruição Fame Perfeito, o primeiro com a build full Certeza que ele treinou na cachoeira do Shiryu O que que houve? Faz todo o público gritar Se prepara porque hoje o machado vai girar Vai bem quem vem, é bem quem vem, bora bem quem vem no primeiro lugar Vai bem quem vem, é bem quem vem, bora bem quem vem Só joga pra ganhar A barrigada, adivinha quem vai chegar Ou quem sabe usando o clássico emergia e escavar É o Situlho, sentindo o cheiro da sua morte Se tu escapar do gank é porque tu deu sorte à solidez E a constância ao vivo é o que faz do Tulho um verdadeiro barril explosivo E aliás, o bom que a REC saia escava É que a cova fica pronta pra enterrar os mente fraca Vai bem quem vem, é bem quem vem, bora bem quem vem no primeiro lugar Vai bem quem vem, é bem quem, bora bem quem vem O mais novo contratado Fechando o time da PEN, um dos players mais cotado Sente a fúria Doni Torrin com o matador Quando tu menos espera caiu o equalizador Só no controle Rambogui na raiz e carinho Não importa o que ele pica, tu já prediz o seu fim E se prepara Fica ligado no que eu digo O novo top da PEN oferece perigo Vai bem quem vem, é bem quem vem, bora bem quem vem no primeiro lugar Vai bem quem vem, é bem quem vem, bora bem quem vem, bora bem quem vem Só joga pra ganhar Teal, to one unique labaguet, makes the enemy cry just from his silhouette A beast of blitz, and a titan of the deep If he lands you a grab, he'll make you want a quit Me soooou%, to protect his allies, or stun him with tibia The enemy like a French player That way I'll love and know You better run before he that sentences your soul Vai Bang Gaming, é Bang Gaming Bora Bang Gaming, no primeiro lugar Vai Bang Gaming, é Bang Gaming Bora Bang Gaming, só joga pra ganhar Yabby é um git, mais que um coach uma lenda Ali nos piques and bans montando a comp estupenda Assistindo os jogos do exterior De LPL aos coreba, ele estuda e é doutor sempre ligado Trabalha psicologia, foca a mente do player Que tá treinando noite e dia, casa cheia E esse ano a penganha Só vai dar vitória a louco usando a comp do montanha Vai Bang Gaming, é Bang Gaming Bora Bang Gaming, no primeiro lugar Vai Bang Gaming, é Bang Gaming Bora Bang Gaming, só joga pra ganhar Vai Bang Gaming, é Bang Gaming Bora Bang Gaming, no primeiro lugar Vai Bang Gaming, é Bang Gaming Bora Bang Gaming, só joga pra ganhar Vai Bang Gaming, esquece o meta Ficou mal fit, tá ligado Aí ultou, tá ligado Aí camiquete, pegou a coreana, jogou a bola, tá ligado Ultou, aí já juntou Já girou, levantou todo mundo Chegou Jarvan, acertou Furou, fechou todo mundo Aí veio o Dilde na Leona Ultou E aí é só BRTT Ficou mal fit, tá ligado 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 Ficou mal fit, tá ligado